Estou aqui com a lâmina, ou serra se preferir, para a serra de cutico, da Starret, o modelo é BU214. Ela é bimetal e o encaixe dela é universal. Encaixa em todas as serras de cutico, seja ela da Bosch, Makita, Dewalt, da Enro, enfim. É o encaixe universal. Eu quero fazer um teste para saber se essa lâmina corta uma barra de ferro. Acho meio difícil, mas vamos fazer o teste para poder ver se ela vai cortar essa barra de ferro. Essa barra é maciça. Vamos ver se vai cortar a mesa. Vamos para o vídeo. Vamos ver se vai cortar a mesa. 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 Aqui está o resultado, em tempo real gastou 1 minuto e meio para fazer o corte, eu coloquei a velocidade de número 1 na serra de cutico e cortou com bastante facilidade, desgastou apenas a tinta da lâmina, os dentes não sofreram muitos danos, ainda dá para poder utilizar essa lâmina, por ela ser multi ela corta vários tipos de materiais, seja metais, plástico, alumínio, madeira, uma excelente lâmina da Start, eu aprovo essa lâmina, essa foi a dica de hoje aqui do canal Estúdio das Ferramentas, se gostou do vídeo deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal e agradeço a você que já é inscrito e tenha acompanhado os nossos vídeos, até o próximo pessoal!